Estamos aqui no BoxFruit, no Roblox, tá galera? Eu já tinha feito um vídeo mostrando pra vocês 10 códigos e agora eu vou trazer pra vocês 16 códigos pra vocês colocarem aqui E todos eles estão funcionando até o momento, pode ser que em algum momento eles parem de funcionar Então corram logo pra usar os códigos aí enquanto eles estão funcionando, beleza? Vamos lá, pra poder colocar os códigos vocês vão colocar aqui nesse ícone de Twitter que tá aparecendo aqui na seta do meu mouse Clica nele e aqui vocês vão colocar os códigos que eu vou falar pra vocês, tá? O primeiro código que vocês vão colocar aí é o seguinte, coloca assim A, X, I, O, R, E Coloca aqui em tentar, ó, sucesso, tá funcionando, beleza? O segundo código que vocês vão colocar aí pra vocês estarem, é, é o seguinte Sub, 2, Nub, Master, 1, 2, 3 Sub, 2, Nub, Master, 1, 2, 3, como tá aqui na tela Aí coloca ali em tentar, e sucesso, ó, pra eu ver que tá funcionando Mais um código que vocês vão colocar aí é o seguinte Assim, ó, big, maior, big news, assim como tá aqui, ó, desse mesmo jeito Bota lá em tentar e pronto, tá funcionando esse código também, beleza? O próximo código que vocês vão colocar aí, é assim, ó, vocês vão digitar d h e g r e a d a c e opa em maiúsculo vou colocar assim d h e g r e a d a c e bota em tentar podem ver que está funcionando próximo código coloca assim sub2gamer robote vai colocar underline EXPU, bota lá em tentar, podem ver que está funcionando também esse código, beleza? o próximo código que vocês vão colocar é sub2 gamer robot, assim, bota underline, reset, um, bota em tentar, podem ver que também está funcionando esse código, é o código de reembolso o próximo código que vocês vão colocar é sub2 oficial gamer robot, então está vendo aqui que está colocando mais um código com sucesso, beleza galera? o próximo código que vocês vão colocar aí para vocês estarem ganhando aí os prêmios é o seguinte, vocês vão colocar sub2, aí coloca KIZARU, assim como está aqui, coloca lá em tentar, mais um código de reembolso aqui com sucesso, beleza? o próximo código que vocês vão colocar é o seguinte, vocês vão colocar assim, STRAW, aí coloca HAT, NANR, mais um código aqui colocado com sucesso, vocês podem ver, o penúltimo código que vocês vão colocar aí, o penúltimo código que vocês vão colocar aí é o seguinte, vocês vão colocar assim, sub2, coloca T, A, I, G, R, O, C, K, bota aqui, pode colocar no ponto sucesso, e o último código que vocês vão colocar aqui é o último código que vocês vão colocar, é assim, T, A, N, T, A, I, G, M, coloca assim, TINPAIGAME, bota lá em tentar e o código colocado com sucesso, Galera, como vocês podem ver, todos esses códigos que eu falei pra vocês estão funcionando até o momento Então corram pra poder usar, porque pode ser que em algum momento eles parem de funcionar, beleza? E se inscrevam aí no canal, deixem o like e ativem o sininho Porque em breve, galera, eu venho trazer mais código pra vocês Também vai me ajudar muito, beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui e até mais, fui!